A nós voltando no jogo aqui novamente, você acompanhando aqui direto do canal do comandante Miguel. Tá difícil, tá difícil, vai rodando, vai rodando. Última faca, errou! Hoje eu não ganhei nem cash, nem cash não apareceu aqui ainda no jogo. Hoje tá mais difícil, pessoal. Ó, errei mais uma facada ali, ó. Olha o cravo ali de fora gritando. Ó, ó o cravo sobrevoando aqui no nosso, na nossa casa. E falando que eu vou errar, né cravo? Quim, 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 quim! Começa bem, depois fica mais ruim. Parece que tava bom, depois parece piorou, agora parece que tá pior. Olha, assim como fala, né? Ó, errei mais uma. Parece que eu tô fraco hoje, pessoal. Do Canify Death. Ou o jogo não quer me ajudar. Ó, de novo. Hoje é o dia da errada. Hoje é o dia da errada. Marca aí o dia de hoje. 17 de abril. 2020. Sexta-feira. Sexta-feira. O dia de ficar errando toda hora. Hoje eu não tô bom, não. Parece que eu quero ganhar cash. Que é dinheirinho em cima. E querem ganhar cash. Vai errar. Vai errar. Tá errando. Vai errar. Vai errando. Tá errando. Agora tá acertando. Agora vai errar. Muita calma nessa hora, né, pessoal? Vamos lá. Vamos tentando. Hoje o jogo não tá ajudando, não. Ou eu tô com pouca habilidade. Tup, 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 tup. Quando você chegar nessa fase aqui, você vai ver a dificuldade que é. Ó. Roda, pim, pim. Roda, pim, pim. Roda, pim, pim. Roda, pim. Hihihi. Roda, pim. Roda, solta um pim. Roda, solta um pim. Roda, solta um pim. Roda, solta um pim. É brincando desse jeito assim. Foi, ó. Com essa brincadeira. Vamos assistir uma propagandinha? Então eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Repara, não. E aí mesmo eu volto.